Papamé na Serechinha Itabu na C10 Conquista a C10 Vai o Mico do Rei do Grave, Alisson C10 Papamé Para de queimar o filme que tu mais gosta de assistir Não fala não Que no meu papinho cê não vai mais cair Quando tu bebe, minha cama entra no teu GPS Bebida sobe e a saudade aparece É nessa hora que a safadeza acontece e esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, sim, gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, sim, gostoso Boa, sim, gravações Felipe Produções Juninho Produções Pirata Produções Da roça pra todo o Brasil Papamé O rei da serestinha A ligação que tu mais gosta de quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer Me superar o que tu não quer superar O problema é que não pode resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, se gostoso Gostoso, 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 gostoso Papamena Serestinha Versão Brasileira Luquinhas, divulgações, humoral de Laura de Freitas Papamena Serestinha Dudu, seu safadinho Você já teve uma rapariga desse jeito, seu destramado Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou te levar embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra te exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no cara ainda já Vai safadinha Que essa o seu sastor da roça pra todo o Brasil Vai meu parceiro DJ por no mix Estamos tudo misturado E tabu na certeza Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou te levar embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra te exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje vou te assumir Hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no cara ainda Tchau, safadão Conquista, C10 Já quero é C10 Estamos juntos misturados Brunil, C10 J2 Ai, que fio Papamé, o rei da serestinha Capitão América, seu safadinho Esse solo é envolvente Faz a novinha quebrar as cadeiras Vai! Novinha faz o maior tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Enchendo o bumbum Tô ficando tarrado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz o maior tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Enchendo o bumbum Tô ficando tarrado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Jani Santa com o carinho Só não pode se apaixonar Você já está no maceit'll Só não pode se apaixonar Vai! A Jani Santa com o carinho Só não pode se apaixonar Você já está no maceit'll Só não pode se apaixonar Senta, senta Capitão América 90 quebra nas cadeiras Da roça pra todo o Brasil Alisson Cidense Mundinho paredão seu safadinho Nóvia faz mais um tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarrado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Nóvia faz mais um tempão que eu tô aqui de olho em tu Tô ficando tarrado e doido pra saber Gol do Nunes A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sede só não pode se apaixonar A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar Você já tá numa sede só não pode se apaixonar A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar A Jani senta com o carinho só não pode se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai Tu viu, viu, Capitão América? Esse sucesso é estouro, rapazinho Não tem quebra nas cadeiras, na frente do marredão E tabu na C3 Capitão América, seu safadinho É o nosso DJ agora, né, papai? Oh, safadão do Brasil Tabu na C3 Oh, bem, bem Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim bater na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco Que beijo a sua boca te chamar de safada No espelhado, nós dançoado É puxão de cabelo, é tabu na rapa O que é isso, Capitão América? Capitão América? Safadinho, vai! Isso vai me confiar o que eu tô falando do meu norte Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Toto não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando com óleo amanhoso Dizendo não para, não para, não para Tu gemendo com óleo gostoso Pedindo pra mim bater na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dançoado É puxão de cabelo, é tabu na raba Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós dançoado É puxão de cabelo, é tabu na raba Paredinha, Capitão América, sucesso escovo Digo caparedão, montinho paredão Santia, Peppa Qual é o mix? Capitão América, sucesso escovo Papamena, serestinha Ser romântico, ela assosta Vai, Capitão América Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixo ao menos terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Romário, divulgações Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa ao menos terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Eita mulher desgramada, não deixa eu respirar Se eu falo que vou pra igreja, fala que eu fui rapariga Se eu quero beber uma, não vai não Aí com meus amigos, não vai não Hoje é sexta-feira, o piseiro vai rolar Hoje eu vou chutar o balde, manda a mulher se lascar Essa vida de escravo que eu não quero mais levar Porquistei minha liberdade, vou tomar uma no bar Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí, tá aí Tu viu? Tu viu o safatinho? Vai, vai caraca Esqueci o nome dele agora Eita mulher desgramada, não deixa eu respirar Se eu falo que vou pra igreja, fala que eu fui rapariga Se eu quero beber uma, não vai não Vai com meus amigos, não vai não Hoje é sexta-feira, o piseiro vai rolar Hoje eu vou chutar o balde, manda a mulher se lascar Essa vida de escravo que eu não quero mais levar Porquistei minha liberdade, hoje eu vou rapariga Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí, tá aí Errei um pouquinho, mas faz parte Na roça, padrão, no Brasil Viu, Capitão América? E moral de Laura Freitas Nós ficou livre da mulher, mas ela jogou água na nossa cama Versão Brasileira Luquinhas, divulgações O moral de Laura Freitas Papamé, o rei da serestinha Cê é romântico, elas gostam Sei que você tá com o outro, mas não é feliz Quando se transar com ele é pensando em mim Difícil demais, não sou capaz De passar por isso tudo pra te esquecer Só vou te dizer o que vai acontecer Quanto mais o tempo passa, isso vai doer Não sei porquê, você tá vivendo essa aventura que não te faz crescer Tá difícil sem você, tudo é solidão Saiu pro banco meus amigos, pra me distrair, mas não esqueço você não Eu quero meu bebê, falta meu bebê Tô beijando outras bocas pensando em você Eu quero meu bebê, falta meu bebê Na rua depreda nada fica sem você Eu quero meu bebê, volta meu bebê Tá arranjando outras bocas pensando em você Eu quero meu bebê, falta meu bebê Na rua depreda nada fica sem você Faio Mixo, rei do grave, é sucesso, é estouro Alisson Cidês, João Vitor Cidês O NetJ, bonecão, seu sapatinho Sei que você tá com o outro, mas não é feliz Quando se transar com ele é pensando em mim Difícil demais, não sou capaz De passar por isso tudo pra te esquecer Só vou te dizer o que vai acontecer Quanto mais o tempo passa, isso vai doer Não sei por que você tá vivendo essa aventura que não te faz crescer Tá difícil sem você Tudo é solidão Saiu pro bar com meus amigos Vai me distrair, mas não esqueço você não Eu quero meu bebê, volta meu bebê Tô beijando outras bocas pensando em você Eu quero meu bebê, volta meu bebê Na rua depreda nada fica sem você Eu quero meu bebê, volta meu bebê Tô beijando outras bocas pensando em você Eu quero meu bebê, volta meu bebê Na rua depreda nada fica sem você É pra tocar nos corações apaixonados Viu capitão? América Papamé, o rei da serestinha Papamé na serestinha Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Viu capitão? Vai achando de boa Trocar o meu beijo gostoso Pelo de outra pessoa Manda a saudade bater Cê vai chorar Vai beber, vai ligar Querendo voltar safada Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas no quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas no quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo É brincadeira, barba de pirata É a mentira do caralho Você vai dizer que não gosta mais É papai que não gosta mais E tá bom na CD Vai achando de boa Que é fácil, né? Conviver quando De esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo gostoso Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar pra mim safada Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas no quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Falar que te odeio Vai safadinha, vai Mas no quarto parede No quarto escuro Você é gemido Vai safadinha, vai Falar que não quero Era o solo agora, né? Oh, safadinha Oh, meu Brasil Ha, 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 ha É de mídia que cê tem isso Jonas C10 Pedro C10 P で laptops Se tem a utilizzar Obrigado, gratik beta Há ha, 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 ha Há da dúvida que